Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em Red Dead Redemption, olha só, eu tô aqui nessa área que é perto da Luisa, tá? Pra quem não sabe, é aquela professora que a gente resgatou há alguns vídeos atrás. E olha galera, a gente achou aqui alguns animais novos, por exemplo esse bode. Pelo menos eu não lembro de ter visto ele, certo? E vamos lá dar uma caçada aqui, coitadinho do bode, né? Mas fazer o que? Ele pode nos dar recursos, né? Interessantes, vamos lá. Quem que eu vou pegar? É você mesmo. Ô caramba, tô mal de mira, vamos nesses aqui então. Já era. Os outros correram, né? Ih, fui trollado. Ah tá, Skin Animal. Eita nóis, John Marston Sanguinário. Vamos ver o que ele nos deu aqui de bom. Goat Meat, carne de bode. É isso aí. Bom, beleza. Vamos lá então galera, já está marcado o ponto ali e a gente vai começar a missão agora. Vamos lá. É aqui mesmo, eu não sei se tem horário pra missão. Estamos no horário certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O gringo que me salvou. Muito obrigado. Uh, my family is inteira to you. Forgive my English. O que está acontecendo? Great and terrible things. A revolução está chegando. O país estará em turma once more. Esta vez, esperamos que é a última vez. Isso parece que é possível? Com Abraham Reyes, tudo é possível. Onde está a família? Minha pais e meu irmão estão indo para as ruas. Minha irmã tem que fugir. O Armamento tem uma forma infelita de lidar com as mulheres. E você? Não se preocupe, Sr. Marston. Eu vivo na história. Eu não estou com medo de morrer. E a sua nobilidade é quase como a sua naivete. Eu gostaria de ser morto do que você, Sr. Marston. Eu gostaria de ser morto do que você, Sr. Marston. Eu sei que você não é realmente assim. Você me salvou. Luisa, quem vai salvar a Miranda? Vamos levar a porta sua barca e sair ao anochecer. Não tem tempo! Sr. Marston, posso pedir uma favorita de você? Você pode levar minha irmã para a dox? Sr. Marston, nós estamos enviando ela para trabalhar com um homem gentil no Yucatán. Ela é muito jovem para a revolução. Ok. Qualquer coisa que eu posso fazer para ajudar. O voo vai sair ao sol. Miranda, vamos! Oh, meu Deus, Miranda! Tenho cuidado! Adiós! Te amo! Beleza, galera, vamos lá. Eu tenho que levar a irmã dela aqui, essa Miranda, né? Beleza, vamos dirigir aqui. Como vocês viram, ela falou que vai ter uma revolução aí, algo do tipo. Oh, caramba, vamos lá dirigir a parada. Tem que ir pelo outro lado, né? Olha, e o tempo está acabando e eu bobeando aqui. Vamos lá. Bora, bora, bora. Meu Deus, meu Deus, sobe! Caraca, quase caí, velho. Nossa, eu achei que eu ia cair ali. Vamos lá. É, como que eu estava falando, né? Vai ter uma revolução aí, talvez. Olha aí, já começou. Meu Deus, vamos lá, então. Toma! Que demonios! E aí, seu Zé Ruela. Vamos lá, galera. Vamos lá, continuando. E a gente tem que levar, né? Essa Miranda até ela fugir da cidade aqui. Meu Deus do céu. Vamos passar reto. Está complicado o negócio aqui. Eita, nós. Perdi até o controle da carruagem. Nossa, tomara que eu fique vivo. A armadura está em todo lugar, procurando para rebeldes. Nós precisamos evitar qualquer ponto que nós vemos. Vamos lá, força aí. Força aí que a parada aqui está cada vez mais tensa no jogo, né? Eu vejo mais deles. Eita, nós. Força aí que o cavalo vai subir aqui. Droga! Acabei caindo. É de boa, dá para recuperar. Caraca, velho. Eu estou muito desastrado aqui. Olha. Vai, cavalo. Força aí. Eu acabei mirando para os caras lá e acabei caindo aqui. Mas tomara que dê para voltar, né? Pelo amor de Deus. Será que o cavalo vai subir aqui? Opa, já achou uma outra rota. Maravilha. Acho difícil os caras descerem aqui, né? Vamos lá, cavalo. Vamos pela estrada. Por um lado foi até bom, né? Porque pelo menos nós despistamos os malucos ali. Mas é isso aí. Ó. Puxa vida. Passamos like a boss aqui pela fronteira. Agora corre, cavalinho. Corre. O bicho está pegando lá atrás. Eu acho que é só isso, galera. Se tem uma coisa que eu não gosto nesse jogo aqui É atirar enquanto eu estou no cavalo Ou quando eu estou dirigindo Essas carroças Que é complicado. Vamos virar à direita. Ufa. Foi frenético a parada. Aê. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos dar um gás aqui nos cavalos. Ah, olha isso. O cara mirou lá para o passarinho, velho. Essa mira automática também não me ajudou muito. Tive que passar reto. Fazer o quê? Like a boss, né? Vamos lá. Olha! Por lá! Eles estão ainda aqui! Chegamos praticamente, né, galera? Graças a Deus! Nós fizemos isso em tempo! Obrigado por tudo! Eu vou ver você quando eu voltar? Não é provavelmente. Eu não planejo de ficar muito longe. Em alguma outra vida, então. Talvez. Você deve ir. E viajar segredo. Boa viagem. Beleza! Fizemos aí nossa boa ação de hoje. Maravilha! Opa! Eu tenho uma casa por aqui. Nem eu não sabia. Eu posso salvar o jogo ali e tudo mais. Bom! Mas enfim. Vamos ver aqui, galera, no mapa. Para onde que a gente pode ir, ó. Tem a missão com o The Santa, que é aqui. E tem lá com a Luisa. Bom! Já que a gente está aqui, né? Compensa muito mais. Vem fazer a missão com o The Santa. Então, bora lá! Será que eu tenho que ficar mesmo com isso daqui? Vou tentar chamar o meu cavalo. Ele está por ali, né? Venha! Boa, garoto! É nóis! Bora lá! Vamos seguir pelo caminho, porque senão complica, né? Aí, com o cavalo vai bem mais rápido. E também a cidade é aqui pertinho, né? A gente vai chegar tranquilamente. Opa! Putz, eu sempre esqueço qual que é o botão de frear o cavalo. O que está rolando ali? Calma, calma, calma. Vou matar o maluco, velho. Não vou matar! Não vou matar! Cadê o cara? Ô, vem falar comigo, cara. Eu salvei sua vida. Rapaz! Ah, o maluco vai fugir? Tá louco. Eu faço bem, né? E os caras fogem de mim. Mas é isso aí. Vamos ver o que os caras tinham de bom aqui. Por que eles iam matar o cara? Vamos aproveitar e fazer aquele loot básico, né? Seis dólares. Tem uma pistola aqui. Vamos roubar tudo que a gente tem direito, né, galera? Vale muito a pena. E aí, cara? Fui eu que matei todo... Não! Não era pra fazer isso. Você tá louco? Ah, tá de brinques. Cadê o maluco? Caraca, velho. Vocês perceberam que o maluco roubou o meu cavalo, né? Ah, perdi? Ai, caramba. Tô procurado. Ferrou. Vamos matar todo mundo, então, galera. Ó, perdendo honra. Caraca. Quanta honra perdida. Tá louco. É isso aí. Vamos continuar. Que mancada. Fazer o quê, né? Eu fui fazer o loot do corpo ali e o cara tava bem do lado. Eu acabei tirando ele do cavalo e rolou ali uma confusão. Mas acontece, né, galera? Nem tudo são flores. Vamos lá chegar aqui. Na cidade de Escaleira, se eu não me engano. E vamos fazer essa missão aí com o The Santa. Quando tiver mais eventos aí pelo meio do mapa, eu irei fazer para recuperar essa fama perdida, né? Se eu não me engano, quanto mais fama você tem, mais barato fica os índios. Itens lá pra você comprar no mercadinho, né? O que ajuda bastante. Eu não consigo juntar dinheiro nesse jogo de jeito nenhum, né? É meio complicado. E olha que bonita a cidade do The Santa. Bora lá, então. E aqui mesmo. Opa, vamos lá então, galera. Junto com os caras aqui, o cara nem explicou o que eu tô indo fazer, mas é a nossa missão, né? Santa. Onde estamos indo? Beleza, vamos lá, galera. Parece que são alguns caras rebeldes aí que estão atacando uma pequena cidade aqui por perto. E nós vamos conferir aí se a gente dá um jeito na situação. Vamos esquipar aqui. Vamos pular aqui para o nosso destino. Vamos não perder muito tempo, né? Vai ter muita ação aqui pelo jeito, né? Olha que legal, tá de noite já. Bom, deixa eu ver se eu tô com a arma que eu quero. Sim. Isso aí. Nossa, cara. Sério mesmo? Caraca, velho. Cadê os malucos? Ah, eu tava sem munição. Como assim? Boa. Não acredito nisso. Olha aí. Vamos lá, headshot, galera. Já era. Vocês viram só o que o cara fez com o nosso aliado ali? Caramba. Que missão louca. Tô curtindo demais. Estão seguros agora. Eles vão nos seguir para o capítulo. Boa sorte, meu amigo. Vamos ver o que enrolau aquele idiota que o Inosa fez. Ele é aquele capítulo do Tessoura Azul? Ele está nos levando o capítulo? Seguem-me. Nós vamos levar o ladrão aqui. Cara, você é louco de entrar aí. Na moral mesmo. E onde caralho está nós que precisamos? Nós vamos nos massacrar com esses bocos. O rebelde é que você e os seus homens se haviam encargado. Nós atacaram. E cuidado com esse tono de voz. Master, vem. Ignore a estupidez. Coloque a mão da sua mão, garoto. Gringo. Pegue aquele rifle de sniper lá. Nós temos o menino também. Uou! Rolling block. Onde está essa parada? Ganhei um rifle, galera. Nossa, é um sniper. Show! Caraca, olha isso! Ah, devia ter atirado na cabeça, né? Mas... Olha que bonito isso aqui, galera. Ó, acertei. Muito massa. Curti demais esse sniper ali. O maluco eu já matei. Deixa eu me esconder aqui, porque eu estou levando tiro, né? Nossa, essa arma aqui está bacana, hein? Aparece aí, tio. Aparece, toma. E é um tiro para matar. Tem um lá em cima. Olha ali. Vamos esperar ele aparecer. E errei. Vamos ficar bem aqui, ó. Nossa, coitado dele. Tem mais um que está... Aqui. Já era. Vixi. Mais pessoas. Vamos ali pegar mais uma munição aqui, né? Caraca, por um lado aqui é meio complicado usar isso aqui. De onde que está vindo os caras? Ah, lá. Uou! Pera aí. Meu Deus. Olha o cara vindo. Boa. Não sei se eu matei ele. Nossa, tiro na cintura é complicado, hein? Os caras estão correndo, hein? Headshot. Ô, para de correr, maluco. Nossa! O cara pegou fogo ali. Galera, que missão frenética, hein? Vamos lá. Toma. Pera aí, cara. Aparece aí. Complicado que os caras estão se movimentando demais aqui, para o meu gosto. Ó. Boa. Nossa, o maluco está levando tiro ali. Estou bem confuso com essa mira. Eita. Aqui. Toma. E o pessoal está por aqui, ó. Cadê? Achei um. E o outro está aqui, ó. Não. Esse aqui é o nosso amigo. Ah, ali, ó. Não sou cego. Apareça. Já era. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos avançando aqui. É muita missão frenética. Está bem frenética essa parte aqui. Vocês estão avançando demais, hein, povo. Cara, eu não sei até que ponto é vantajoso eu usar esse sniper aqui. Ou esse rifle, como queiram falar. Ó. Abrem suas cabezas. Uh, caramba. O cara fica correndo, daí complica. Tem mais dois só. Não faço ideia. Ah, ali. Ali, ali, ali. Opa. Tchau. O outro está por aqui também. Mas achei demais essa mira aqui. Cadê o cara, velho? Será que eu avanço ali? Você está aqui para lutar ou não? Aqui, ó. Achei. Toma. Caraca, volta. Maluco, fica aqui. Não, não, não. Está bem para frente lá. Então, dá para a gente prosseguir. Me deu a hora fazer loot ali em todos os corpos, né? Mas sabe como é. Bom, vamos chegar aqui. Essa posição está ótima. Deixa eu ficar aqui no cantinho, beleza. Levei um tiro aqui e quase morri. Maravilha. Esse tiro não está chegando lá. Nada como uma sniper, né? Olha. Já estão todos os francatiradores. Vamos! Vamos avançando então, galera. É isso aí. Vamos avançando, galera. Como se está xingando. Pessoal aqui do meu time está frenético. Vamos lá. Opa, vamos tomar cuidado. Vamos matar todo mundo que der aqui. Bora. Eu acho que nós não vamos ser amigos agora. Não é sua vida? E aí? Não aguantamos ataidores. Vamos! Cargamos a colina de cima. Por Deus! O que você tem por mim? Vou aproveitar aqui, né? Vamos lá. Matem-os todos! Vamos chegar até o ponto lá. Cara, quanto inimigo nessa missão. É muita coisa. Está lá. Isso é, está aqui. Escute, rebeldes. Escute como está me sentindo. Vamos! Carrega, maluco. Vai. Vamos avançar aqui, ó. Ficar aqui. Beleza. Caraca, errei. Boa. Beleza. Aos poucos a gente vai matando todo mundo. É isso aí, cara. Quanta gente. Quanta gente. Recarrega aí, John Marston. Boa, garoto. Olha o maluco lá no meio do fogo cruzado, velho. Isso é louco. Ah, morri. Está de brincadeira comigo, velho. Um tiro para morrer? Poxa. Bom, ainda bem que a gente voltou dessa parte aqui, né, galera? Senão ia ser meio complicadinho o esquema aqui. Estou sem munição de sniper. Olha que maravilha. Vamos lá. Beleza. Não quero nem saber. Agora eu vou matar todo mundo aqui. Matar os que estão me causando perigo aqui, né, primeiro. Ó, já era. Já era. Ranquei o chapéu do cara. Cadê o maluco correndo ali? Nem vi. Para onde foi. Beleza. Vou tentar pelo menos pegar as munições aqui. Já ajuda. Deixa eu tomar cuidado e ver quem que é o cara que me matou. É de shot aqui para economizar munição também, né? Olha lá. Nem sei se eu vou acertar alguém ali, mas enfim. Não estou conseguindo acertar ele. Beleza. Tem dois ali. Ó, ó, ó. Ó a cabeça dele aqui. Vou acertar. Ah, ele se abaixou. Bom, vamos tentar. Vamos pegar. Boa. Só tem mais um. Nossa, cara, é muita gente nesse... Nessa missão aqui, galera. Muita mesmo. Frenética. Nunca vi uma missão tão frenética quanto essa. Peguei munição de sniper. Ok, isso é muito bom. Olha, quando eu miro, todo mundo abaixa. Caramba. Cuidado. Vou pegar mais um cover aqui porque está complicado, hein? Boa, garoto. Vamos lá. Ah, abaixou. Vocês são loucos, cara. Eu não ia. Ó, o cara caiu ali. Seu... Besta. Vamos lá. Sniper. Errei. Fala sério. Boa. Tem mais uma cabeça aqui. Vamos ver se a gente acerta. Não acertamos, mas tem um sniper lá, ó. Já era. Mais um aqui. Tomar cuidado. Vamos ter que matar todo mundo aqui, né, galera? Olha ali. Nossa, bonita, hein? Nossa. Adeus, cara. Ó, mais um aqui. Já era. Estou fazendo a limpa. Muito bom. Ó, o cara ficou vivo. Já era. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Se manter na posição aqui. É, deixa eu selecionar essa arma aqui pra tiro de curta distância, né? Pega a cover. Vamos lá. Não sei se aquilo ali é a cabeça do cara. É. Você já era também, maluco. Tem um ali, ó. Opa! Beleza. Vários tiros aqui. Muito bons. Headshot. O maluco ali eu nem vi. Aê, agora sim, hein. Vamos lá. Amigo! Amigo! Amigo, que pasa? A killer like you, uh, deserves to find women and wine. The best pleasure sir can give a man. Eu preciso de alguma informação, DeSanta. Tudo em bom tempo. Meu homem e eu acabaremos nossos negócios aqui e nós podemos conversar com a escalera. Da próxima vez que eu vejo você, eu preciso de algumas respostas, Capitão. Vá pegar uma droga! Vá pegar uma mulher! Enfim da vida! É uma luta maravilhosa! Poxa, agora sim, hein galera? Ele tem direito a muitas mulheres e vinho, vá lá e fique bêbado e tal. Mas o Marston, muito centrado, como sempre falou. Não, eu só quero uma resposta. E vocês estão ligados, né? Que resposta que é? Ele quer achar o tal do Bill pra recuperar sua família. O que tá rolando aqui? Foi mal, cara. Cara, eu podia trollar todo mundo aqui, dando um tiro nesses TNTs. E explodir tudo. Bom galera, mas é isso aí, ó. Conhecemos um novo local aqui. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa eu ver se tem algo interessante pra mostrar aqui pra vocês. Uma casinha aqui, tal, normal. Um couro de vaca ali. Que que é isso? O cara tirando uma soneca. E é isso aí, beleza? É, não tem nada demais aqui não. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, galera, apoia aí essa série com um like e um favorito. Que ela vai continuar assim. E é isso aí, grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui! 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 Fui!